Você está segurando aqui a raquete. Quando você está fazendo uma mudança de gripe, não segura aqui. Segura o quanto mais atrás no cabo que você puder. Deixa bem para fora, quase que o dedinho aqui, o dedinho seu aqui, fica para fora da raquete. Tá ok? Quanto mais para trás você segurar o cabo da raquete, menos você vai sentir a mudança da pegada que você vai ter para o saque. Tá ok? Então, só dando uma recapitulada rapidinha. Segurar bem atrás, o máximo que você puder segurar atrás. Não apertar muito a raquete. Lembra da dica anterior. Uma faixa de uns 4, 5, assim, está ótimo para você sacar. Quanto menos você apertar a raquete, mais você vai usar a articulação e mais fácil você fazer essa pronação. Então, vamos lá. Segurar bem atrás, não apertar muito e não queira, no primeiro dia, engatar o continental e sacar. Você não vai conseguir. Vai devagarzinho. Cada dia você vai mudando um pouquinho, você vai se ajustando e você vai ver que, num prazo bem curtinho, de repente até num mês ou dois meses, você vai estar sacando o continental e conseguindo pôr um pouquinho de efeito no seu saque. Tchau. 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 Tchau.